O Zé Cunha tem mais informações do leilão de hoje à noite. Está com um entrevistado importante, que é o homem responsável pela nutrição, o que come o gado das fazendas da 3R, o gado que será ofertado hoje à noite. É isso mesmo, Zaidan, o grande responsável, vamos dizer assim, um dos grandes responsáveis pelos bezerros gordos que a 3R desmama, está aqui do meu lado. O Hélio de Biasi, da Agroceres, ele que é responsável, consultor responsável pelo manejo nutricional que a 3R faz, para trazer para esse leilão de hoje os animais com a qualidade que traz. Como é feito esse trabalho? Vamos começar do começo, vamos começar do princípio. Como é feito o trabalho? Como vocês pensam o manejo nutricional da 3R para obter esses resultados magníficos que a gente vê aí? Boa noite. Então, é um trabalho que foi idealizado pela 3R, que é um sistema que parta as vacas todas as manhãs dos bezerros e fornecemos uma suplementação de ração para os bezerros com 0,4% do peso vivo. Eles ficam fechados ali nesse espaço por 3 horas, todas as manhãs. Enquanto isso, as vacas vão tranquilamente para o pasto pastejar. E esse intervalo de 3 horas, as vacas ficam lá tranquilamente pastejando e a gente vê que isso dá um grande diferencial no score corporal dessas matrizes. Então, esse score corporal melhor, isso aí reverte a melhor taxa de preenhez. Dei ATF e preenhez geral com repasso com touro no final da estação de monta e se reflete muito em taxa de preenhez. E os bezerros, eles ficam ali comendo essa ração. No início, a gente começa com 30 dias de idade, isso aí faz com que desenvolva o rumo entre esses bezerros e eles passam a pastejar mais cedo, dando um diferencial aí de ganho de peso e esse peso de final de desmamo próximo a 270 kg de médias com os lotes carimbo 8 em 300 kg. Então, isso aí é o diferencial do manejo da 3R. É pasto, uma suplementação para as vacas de sal mineral e para os bezerros, uma suplementação com ração 0,4% do peso vivo. Hélio, há quanto tempo a 3R está manejando os animais nutricionalmente dessa forma e como é que vocês identificaram a necessidade de fazer esse trabalho? Então, esse trabalho teve início em 2013, né? O Rubinho foi o idealizador desse trabalho, de apartar as vacas, né? Então, nós estamos lá com ele desde 2013. Então, vamos fazer aí 10 anos, né? A gente está fazendo esse trabalho. E vem cá, tem um número, a gente conversou lá no dia que nós estivemos lá na fazenda, fazendo a reportagem sobre os grandes criatórios. Olha aí, nós estamos tendo imagens agora, nós estamos mostrando para o pessoal de casa o score corporal dos bezerros que são produzidos na 3R com a qualidade que eles são colocados no CRIP, né? Esses bezerros aí são os bezerros que estão sendo ofertados hoje aqui. Isso, são os bezerros que estão sendo ofertados hoje aqui. São os bezerros nascidos no carimbo 8 e 9, né? Então, é o florão da safra. Tem qualidade genética, né? Então, essa bezerrada chega nesse peso por causa do quê? O manejo nutricional, pastagem bem manejada, a qualidade genética, a inseminação, a escolha dos touros, o acasalamento dirigido, tudo isso junto, em conjunto, entrega essa qualidade dos bezerros que nós estamos tendo hoje aqui no recinto. Olha só, Hélio, deixa eu te falar. No dia que nós estivemos lá, você falou um número sobre proteinado, né? Número de proteína que os animais ingerem no CRIP ali. Isso é que faz a diferença nesse ganho de peso na hora de desmamar? Positivo. É uma ração onde nós estamos suplementando a ração com 20% de proteína, né? Sendo só proteína verdadeira, né? A gente não tem uso de ureia nessa fase, nessa categoria. Então, a ração com ingredientes nobres, farelo de soja e milho, né? Para a gente poder ter o maior, explorar o maior potencial de ganho de peso, o maior potencial genético desses bezerros. Agora, Hélio, esse trabalho aí, claro, a mãe tem o melhor score corporal para poder emprenhar melhor os animais também, para poder ganhar um peso melhor. Mas, e os outros animais, as matrizes da propriedade, como é que elas são tratadas? Como é que elas são? Qual é o manejo nutricional delas, além do pastejo, para que elas mantenham esse score corporal e deem filhos que tragam na sua genética as características que a 3R traz, preconiza para a produção de carne, por exemplo, a carne de qualidade. É, a suplementação das matrizes, no período das águas, é um sal mineral com 88 de fósforo, né? Um sal mineral reprodução, né? E no período de transição, a gente usa um mineral 80 de fósforo. E no período da seca, as vacas que estão com o melhor score corporal, a gente suplementa ela com sal oreado, com 15% de ureia. E as vacas que precisam de uma melhor ajuda, a gente fornece um mineral enriquecido. O que é isso? É um suplemento mineral enriquecido com 3 fontes de proteína. Para quê? Para que ela recupere o score corporal no período da seca, para ela estar parindo bem na próxima estação. Tá aí, olha só, desvendado o segredo. Tá aqui o homem que tem a fórmula mágica, né? É, vamos dizer assim, Hélio, desvendado o segredo, né, para a nutrição dos animais da 3R, um trabalho de excelência que eles fazem voltado para a produção, né, desses bezerros mais pesados, dessa carne de qualidade. Hélio, obrigado pela sua participação com a gente aqui. E a expectativa para o leilão de hoje, o que você espera aí, ver o resultado desse trabalho refletido nesse grande dia, nesse grande leilão. Então, eu acredito que para você seja um momento de muita expectativa também, pelo resultado que o leilão vai trazer, né? Ah, com certeza, né, a gente fica na expectativa, né, um leilão desse tamanho, com a qualidade dessa de animais, com certeza vai ser um leilão que vai sair muito bem, porque qualidade tem. É isso aí, Zaidan, eu conversei com o Hélio de Biasi, ele que é consultor técnico da AgroSeries, responsável por todo o manejo nutricional da 3R, que se reflete aí, né, na produção desses bezerros com tanta qualidade, essas matrizes com tanta capacidade de emprenhar, como o Hélio falou aqui. Eu volto com você aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.